Escrito no Jornal De furacão, entre os prêmios vai ganhar Permissão para casar com a filha do patrão Me criei junto com ela Entre outros empregados Escondido do pai dela Era eu seu namorado Seu pai odiava a pobre Ela disse que tinha medo Mas juramos casamento Apesar do sofrimento Nosso amor ficou em segredo Disse pra Deus nesse dia Vou tentar a minha sorte Porém se eu não consegui Ó Senhor me mande a morte Entre o povo que assistia O desafio do fazendeiro Desejei ser campeão Pra não ter outro peão Com meu grande amor Foi primeiro Na minha vez de montar Uma voz também confio Era ela me dizendo Ó meu bem não vai cair Quanto soitaram o burro Era mesmo um furacão Mas pra ganhar quem me adora Parei o burro da espora Pra ser gerro do patrão Querido também Quanto soitaram o burro da espora Quanto soitaram o burro da espora Quanto soitaram o burro da espor